O PSTB em Ceará tem encontros regionais do PSTB não? Nós vamos fazer a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, encontros regionais. Vamos começar agora em agosto pelo município do Crato. E com a presença do senador Tassi Rensat, Crato, Xadá, Iguatu, Sobral, acho que Tchanguá, Aracati. E nós estamos fazendo toda essa programação e já vamos começar o primeiro em agosto, provavelmente dia 28 de agosto. É para aquecer a eleição de 2016 ou é só para a organização partidária? Não, nós fizemos já essa organização, estamos fazendo as filiações e já é uma preparação para as eleições de 2016. Já acredito que nessa primeira região do Crato, todo o Cariri vai estar participando e lá já vamos ter vários candidatos a prefeitos que serão apresentados no momento. Aqui em Fortaleza vai ter candidato ou vai entrar na frente da opção? Nós estamos aqui, o doutor Fernando Façanha, ele como presidente do diretório de Fortaleza, já está se reunindo com as lideranças nos bairros. E há um desejo do PSDB, por tudo que o PSDB fez pelo Estado do Ceará, há um desejo de ter um candidato a prefeito em Fortaleza. E estamos elaborando também um projeto para Fortaleza. É lógico que nós vamos conversar, isso não quer dizer que estamos fechados, não, conversar com os partidos também, em cima de um projeto para Fortaleza. E aí essa discussão, nós vamos ver qual é o melhor nome para disputar a prefeitura de Fortaleza. Esse cenário de crise nacional, economia, desaíde ser sendo preso de novo, ajuda o PSDB? Olha, a questão não é ajuda o PSDB, é muito triste tudo isso. Você vê o Partido dos Trabalhadores, o Zé Disseu preso pela segunda vez. Eu estava dizendo ali que o Zé Disseu vai ter direito a pedir uma música ao Fantástico, porque foi preso na ditadura, foi preso no Mensalão e preso agora no Petrolão. Não tem um gol do Fantástico, aquele que faz três gols, o Zé Disseu vai pedir uma música ao Fantástico. Isso tudo é lamentável. Isso é ruim para o país, credibilidade. O PSDB tem a responsabilidade, como já governou o país, lideranças, de tentar ajudar aquilo no possível para que o povo brasileiro não venha a sofrer agora todos os erros cometidos pelo PT. Porque é muito fácil você errar, você institucionalizar a corrupção e agora chegar, aumenta a energia, aumenta a gasolina, o desemprego, corta a inflação, aumenta juros. Quer dizer, tudo o que eles disseram que não iam fazer, fizeram. E com isso o povo está sofrendo. Obrigado.